O dia 27 de janeiro de 2013 ficará para sempre na memória dos envolvidos no acidente de autocarro perto do nó de acesso do IC8 no Carvalhal, na Sertã, o que seria um dia de festa em excursão de Porto Alegre até São Paio de Oleiros, em Santa Maria da Feira, transformou-se num pesadelo. A única coisa que me recordo foi do chofer ter dito que não conseguia controlar o carro. Lembro-me de ver o carro aos S, já não sei como saí da camioneta, fiquei com a coluna toda partida, tenho aparelhos na coluna. De um ano para cá, o que é que tem sido a sua vida? Ora, médicos, fisioterapia, recuperação, sofri duas operações. Foi só imató, mas foi-se uma ferida na cabeça, que isso é o pé da vista e que assim, perdemos aqueles amigos, aquilo era uma família praticamente, era sempre toda com a gente. 11 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. A maioria das vítimas mortais residiam no Conselho de Porto Alegre. Várias famílias ficaram destruídas e o luto é difícil de se fazer. Complicado porque realmente foram 11 mortos também, não foi só a minha irmã e o meu cunhado que morreram. Ela deixou um filho que é enfermeiro, deixou duas filhas, realmente os netos. Tem sido complicado, temos andado em psicólogos, tanto as netas como o filho, que é enfermeiro, teve também a pedir ajuda. Na cidade de Porto Alegre, o acidente foi vivido com consternação pela grande maioria dos habitantes. Uma experiência difícil de esquecer. Foi uma tragédia que marcou e acho que continua a marcar, porque houve famílias que foram totalmente destruídas. A forma como as pessoas ansiavam pelas notícias, a forma como nós queríamos, por vezes, dar respostas boas e não podíamos fazê-lo, foi muito, muito, muito difícil. E uma população, ainda por cima, é toda conhecida e, portanto, ao fim e ao cabo que é uma família. Segundo os envolvidos no acidente, as situações de imunização estão a decorrer com normalidade. Estando os casos menos graves, na sua maioria, resolvidos, as situações de morte e internamento prolongado, essas, aguardam ainda resolução.